E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que privilégio que eu tenho de estar aqui com as duas protagonistas de Nada é por Acaso. Meninas, que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo tempo para conversar um pouquinho com a gente sobre o filme. Prazer é o nosso. Tudo bom? Obrigada por nos receber aqui hoje. Giovanna e Mika, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês tinham algum tipo de relação prévia, não apenas com a obra da Zíbia Gasparetto, mas com a própria doutrina espírita. Se vocês já tinham algum contato pregresso antes de receber o roteiro, antes de receber essa proposta para fazer parte do filme. Sim, eu já tinha. Eu cresci no espiritismo. Então, desde que eu me entendo por gente, a minha família já era espírita. Eu frequentava já o Centro Espírita Kardecista. Cresci fazendo o Evangelho no Lar. E com a psicografia, eu perdi dois tios quando eu era novinha, que era meu padrinho. E na época, minha avó recebeu ali, quando eu tinha meus cinco anos, recebeu carta psicografada deles. E isso fez eu, esses temas que estão no livro, eu ter contato com eles desde que eu sou muito jovem. Com a Zíbia, também foi o primeiro livro que eu li de literatura, foi o Entre o Amor e a Guerra da Zíbia. Esses eram os meus contatos. Eu também, eu sempre fui adepta à doutrina espírita, sempre acreditei muito no espiritismo. É uma religião que me conforta, que eu acredito e levo para a minha vida. Mas, diferente da Mika, eu não tinha esse contato tão na prática. Era muito mais na teoria. Eu não frequentava tantos centros espíritas e tal. Eu gostava de ler. Já tinha lido livros da Zíbia. Inclusive, estava lendo um livro da Zíbia quando eu fui convidada para fazer o Nada é por Acaso. Mas, eu não tinha esse costume de frequentar e de estudar mesmo, sabe? E isso potencializou muito mais, com certeza, a partir do filme. Oi, Elvira. Está tudo bem? Dona Maria Eugênia. O Dionísio desmaiou de novo. Meu Deus. Você precisa ajudar o seu irmão. E uma coisa que eu acho interessante, eu conversei há pouquinho com o Márcio, e ele disse assim, a ideia também é do filme não pegar só as pessoas que acreditam na doutrina. Até porque a gente está falando de um melodrama, né? De um drama com o qual as pessoas vão poder se identificar. E as duas personagens de vocês são duas mulheres que têm sofrimentos muito particulares e a gente não vai entregar aqui para não dar spoiler para ninguém. Mas elas são mulheres que são muito atravessadas pela culpa. E aí eu gostaria de saber de vocês duas como é que foi para compor essas personagens que elas têm esse processo, né? Elas têm essa jornada de compreender a própria culpa, de entender de onde vem essa própria culpa para também saber lidar com isso, né? E ter, de certa maneira, alguma redenção. Como é que foi para vocês construir essas personagens? Pois é, elas são duas culpas bem... São diferentes, né? São lugares diferentes, mas ainda assim são duas mulheres que carregam um peso, né? E acho que tanto do meu lado quanto do lado da Mika, nós duas somos pessoas mais de personalidade... As atrizes, né? As pessoas físicas são pessoas de mais personalidade forte, a gente fala mais forte, são mais espontâneas. Então, existiu uma dificuldade das duas nessa diminuição para a gente caber dentro dessa personagem que é mais misteriosa, que é mais introspectiva, que existe um segredo. O que elas carregam são coisas muito transcendentais, são culpas pesadas. A Maria Eugênia, no lugar dela, ela carrega ali dois momentos diferentes de culpa. Um é por uma impossibilidade que ela veio, nasceu na vida. Então, isso no livro, ele está mais marcado no filme, a gente vê um pouco menos isso. Mas era algo que eu não tinha como... Eu não podia jamais esquecer dessas informações, porque é uma informação muito forte, inclusive na virada ali da Maria Eugênia, quando você é bem apresentada, né? Com o Henrique narrando ela, você vendo ela chegando na mãe, que você entende mais dessa Maria Eugênia, você começa a entender tudo o que tem ali por trás. São muitas questões. Não é simples. Eu não estava chateada por uma coisa. E isso faz um desdobramento na vida muito grande. Então, não tinha como desassociar essas informações, além de ter que diminuir essa questão de personalidade, de voz, de trejeito, que eu e a Gi temos, que não cabia ali para elas. Então, isso é um desafio em dobro e trazer a carga, né? Foi um trabalhão. Bom dia. Bom dia. Eu acho que é bom a gente aproveitar também para falar de quem não está aqui para se defender. Falar dos seus respectivos cônjuges no filme, né? De como é que foi essa relação, porque as duas personagens também têm essas relações, relações, que são relações muito profundas com dois homens, né? No caso da Giovanna, um homem que vai atuar ali de uma maneira até um amparo, né? Para a gente ter essa jornada de compreensão de culpa e tudo mais. E a personagem da Mika já tendo essa relação matrimonial que é atravessada por uma série de coisas com as quais acho que muita gente vai acabar se identificando. Adoro o Rafael, já conheci ele, mas a gente nunca tinha trabalhado juntos, mas já éramos amigos, então isso facilitou. E num lugar de trama, eu acho que o Rafa vem quase com respiro ali para a Marina, né? Ele é a única parte leve da vida da Marina, porque no início ela está ali muito... não pode se entregar, não quer saber do amor, porque ela ainda está se sentindo culpada e parece que ela não se sente íntegra de se entregar para uma pessoa que ela julga ser tão legal como ele. E quando ele vem querendo saber as coisas dela para ajudar, isso é quase que um tapa na cara dela, né? Porque o maior medo dela contar a verdade dela para ele é dele sair fora. E quando ela conta, por incentivo dele, ele fala isso, põe para fora que eu estou aqui para te ouvir, para te ajudar, porque se você falar, já vai melhorar. Só de você falar, isso já vai melhorar. Então, isso é quase que um tapa na cara dela. E eu acho que isso, para um público, né? Como mensagem, para as manas, é isso, manas. Que a gente pegue boys assim, sabe? Que saibam dos nossos defeitos, que escutem os nossos defeitos e que dê força para a gente, porque todo mundo tem um passado, todo mundo tem alguma coisa que já se arrependeu ou que faria diferente. E nada vai mudar o que já aconteceu. Com o Tiago, assim, eu tinha que fazer diferente da gente que tinha esse frescor de conhecer o Rafael, né? Eu vinha de um casamento já de muito tempo que eu conheci na faculdade. Então, o que eu fiz, junto com o Tiago em parceria, eu me aproximei dele fora, eu tratava ele como meu marido fora das telas. Eu falava, maridão, cadê você? Eu fui na casa dele, ele tem um filho. Aí ele cozinhou para mim. Eu fiquei tentando desenvolver com ele fora para poder, porque esse casamento é desgastado, eles precisavam ter alguma coisa ali em cena. Eu não ia conhecer ele no filme, eu já ia mostrar o filme com esse casamento. Então, eu, como atriz, tentei me aproximar, tentei criar essa intimidade, uma intimidade de pele. Eu, em particular, como Mika, tenho mais dificuldade desse toque, de qualquer pessoa já tocar no cinema, já encostar em você. Eu precisei criar um pouco com ele essa intimidade primeiro, e ele foi meu parceiro. A gente gravou em junho, no dia dos namorados, ele me deu flores, como se eu fosse a esposa dele mesmo. Eu brinco fora das telas também. Eu amo brincar de personagem fora da tela. Giovanni Mika, muito obrigado por ter conversado com a gente. Sorte para o filme, porque a gente sabe também que o filme precisa encontrar o seu público nesse retorno das pessoas ao cinema, e que o Nada Por Acaso também sirva para que as pessoas se sintam motivadas a voltar ao cinema, a frequentar o cinema. Então, obrigado mais uma vez as duas. Com certeza. Obrigada, Marcelo. Vão assistir Nada Por Acaso, dia 17 de novembro, nos cinemas. Tchau, tchau. Obrigada.